E o Josué está mais uma vez aqui conosco da Dr. Nurse pra falar, olha só, nesse dia 26 vai ter oftalmo. Josué tem uma grande procura por oftalmo e agora nessa semana a Dr. Nurse vai estar com esse médico a preço popular. Com certeza, Gemima, a Dr. Inúcia mais uma vez presente aqui no Giro Cidade e falar pra nossa população de Ariquemes e da grande região do Vale do Jamari a novidade que está vindo agora nessa semana. Dia 26 estaremos aí com oftalmologista, onde estará realizando as consultas e fazendo um levantamento para os pacientes que iam fazer procedimentos cirúrgicos. Como você sabe, a população já está também aderindo às cirurgias a preço popular, onde nós estamos realizando vários tipos de cirurgia. se você precisa realizar um procedimento cirúrgico a baixo custo, com um precinho popular, a Dr. Inúcia oferece. Então, esse profissional oftalmologista vai estar vindo aí de Porto Velho, excelentes profissionais que nós estamos trazendo para participar do nosso quadro e realizar esse levantamento, onde estará fazendo as consultas e agendando as possíveis cirurgias, os procedimentos para aqueles pacientes que necessitam e que querem fazer com a Dr. Inúcia. E por que não fazer com a Dr. Inúcia? Dr. Inúcia, na Avenida Jamari, 4200, setor 2. E agora com o novo telefone, né? O novo número aí para a nossa população estar entrando em contato, fazendo o seu agendamento para que possa marcar a sua consulta. E o telefone é 3536-6677. Então, não esqueça esse número que está aí na legenda embaixo. Faça sua ligação, procure a Dr. Inúcia. Como eu falei, temos o Facebook também que está aparecendo aqui embaixo, né? Entre no Facebook, faça sua pergunta, seu questionamento, onde nós estaremos aí realizando mais cirurgias oftalmológicas. Oftalmológicas, muito importante lembrar. É, cirurgia de catarata e também de petirígio. Para quem precisa fazer essas duas cirurgias, esta semana estará o médico fazendo a consulta. Fazendo a consulta. Então, aí, as cirurgias de catarata e petirígio, aqueles pacientes que já foram diagnosticados com esse problema e que querem fazer o procedimento cirúrgico, nós vamos estar ali fazendo esse agendamento. A catarata é uma carne, é uma opacidade que tem, que a pessoa não consegue enxergar direito, fica nublado, você está visualizando tipo uma nuvem, quando você está querendo enxergar. Então, você tem que tirar essa opacidade aí do cristalino. E através dessa, a cirurgia de catarata. E o petirígio é uma carne crescida no olho, né? E aí, você tem que tirar, fica meio vermelho. Então, você tem que tirar também através do procedimento cirúrgico. Então, você que tem esses problemas, o qual foi citado aqui, venha fazer o seu agendamento, a sua consulta, para que possamos ver se é necessário ou não realizar esse procedimento cirúrgico. Sim. Então, se a pessoa precisa de fazer, passar por um oftalmo, dia 26, quinta-feira agora, lá na Dr. Nurse, a preço popular. Telefone mudou mais uma vez, é o 3536. 6677. Então, venha fazer o seu agendamento, marque a sua consulta e venha conhecer os nossos profissionais. Onde sempre estamos ali trazendo novos profissionais. Então, a Dr. Nurse tem essa facilidade aí de trazer profissionais excelentes, com qualidade, e com especializações em suas áreas. Então, nós temos ali médicos especialistas que trabalham com segurança, para que possa atender a nossa população com um atendimento de excelência. Ok, Josué. Muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, Centro de Prevenção e Diagnóstico Popular, Dr. Nurse. Confira só comigo, VT. O que é? o que é? O que é?